E esse é um dos temas importantes, falando em relação à arrecadação de recursos e investimentos, já pensando para o ano de 2023. A previsão da receita orçamentária, ou seja, o orçamento da Prefeitura de Franca para 2023, é de R$ 1,214,835,00. Mas os valores chegam a R$ 1,305,80,214,98, quando somados à arrecadação do Centro Universitário de Franca Unifacef, Faculdade de Direito de Franca, Serviço de Assistência e Seguro Social do município Sasson e a Fundação de Esporte e Arte e Cultura, a FEAC. A primeira votação da Lei de Diretrizes Orçamentares, a LDO, já foi feita ontem na Câmara de Franca, mas ainda de acordo com o cronograma, a segunda votação acontece no dia 6 de setembro e o prazo final para envio à sanção vai até o dia 21 de setembro.